E agora a pergunta do dia e o tema de hoje a ser abordado é sobre abatedouro e quem está aqui no nosso estúdio, exatamente no nosso estúdio para responder sobre essa dúvida é o zootecnista Marcelo Barsanti, é com você Marcelo. Pergunta do dia. Nossa pergunta de hoje é do Ramiro Cardoso de Tupã, São Paulo e ele pergunta, sou criador de suíros e tenho abatedouro, estou começando a criação de ovinos. Compensa ampliar o abatedouro? Olha meu amigo Ramiro, compensa e sim você ampliar o abatedouro, porque a alvinocultura está crescendo a passos largos no Brasil inteiro, em todos os estados, Minas, São Paulo, Mato Grosso, no Sul, no Nordeste. Então os abatedouros de suínos podem e devem ser usados também para o abate de cordeiros, pois facilita muito a planta frigorífica de suínos com a altura dos ganchos, as passarelas em si, podem ser adaptadas para ovinos. Neste caso é só você procurar a inspeção do seu frigorífico, seja municipal, estadual ou federal e fazer as seguintes adaptações necessárias. E também isso vai ser muito bom aí no seu caso e também para outros frigoríficos como exemplo, porque você vai melhorar o custo, diminuir o custo do seu frigorífico, porque você vai aproveitar a mão de obra, a logística do seu frigorífico, câmera fria, tudo que está englobado aí na parte do abatedouro. Então você pode e deve aproveitar também o frigorífico para abate de suínos e ovinos, bastando apenas procurar a inspeção e fazer as exigências que são necessárias.